MÚSICA Nunca fui de uma família milionária, família rica. Minha mãe é funcionária pública, meu pai é autônomo. Em relação a minha família hoje em dia, que é minha mulher e meus dois filhos, pô, eu sou um cara abençoado, cara. De ter dois filhos maravilhosos, Valentina e o Enzo. Minha esposa também é uma pessoa que... Mulher é o seguinte, cara, ou ela te levanta ou ela te derruba. Ela consegue... Porque dorme contigo, né, cara? Sabe, todos os seus deficientes, todas as suas virtudes. Sabe... Sabe quem você é no íntimo. Então, eu disse, graças a Deus, ela me atura em dieta. Eu sou um cara com personalidade difícil. Eu sou um cara difícil. Eu tenho uma personalidade muito forte. E ela, pô, sabe lidar com isso melhor que ninguém. Música 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 aqui de Paranaguá para Curitiba, subi, cheguei lá na academia, aí estava o Cristiano Marcelo treinando, aí eu apareci com uma malona, assim, ele olhou para mim e falou, essa mala aí, de onde é que você veio? Aí eu peguei e falei, ó, é o Gustavo, ele me perguntou, eu vim para cá, ele disse que tinha conversado com você e tudo mais, aí eu peguei e contei isso, peguei tudo para ele. Só que ele, o Gustavo não me falou nada, e um dia, um belo dia, aparece Leian, com seus 15 anos de idade, com mala, cuia, para morar lá na academia, isso há dois anos atrás. Eu falei, por que você aí? Eu achei que fosse um menino de Minas que estava para a Via, e não era, ele era Lourdes do Simar, que através do Gustavo foi para lá, e pô, esse menino hoje em dia com dois anos de academia, tem nove lutos de MMA Amador, nove vitórias, campeão brasileiro de Greco-Romana, da seleção júnior de Wrestling no Brasil, diversas vezes campeão estadual de Jiu-Jitsu, e eu acredito muito no futuro dele, até estudando, faz parte do nosso projeto aí de tirar os moleque e fazer os caras serem campeões, tirar os moleque da rua, do ócio, e botar para ser campeão. Tá aí, Leian Douglas. E aí, Leian Douglas. E aí, Leian Douglas. E aí, Leian Douglas.